Henrique, eu não aguento mais ver você passando por isso todos os dias! Meu Deus, ela perdeu a escola! Eu não aguento mais! Eu sei, eu sei! Aquilo lá é um posto puro de crueldade! E sabe o que mais me incomoda? É que a nossa mãe, ela tá sempre lá, ela vê tudo o que acontece com você e eu nunca mais nada! Eu não sei mais o que eu faço! Mas olha, tá tudo bem, tá bom? Eu vou estar com você em todo momento que você precisar, eu te amo! E olha, ignora a mamãe, não quebra o que ela fala não, tá? No fundo, no fundo, eu tenho até pena dela! O marido não é boa dela e ela ficou tão boida depois disso e... Mas... Como é que a gente tem isso? Eu sei, eu sei! Mas olha, eu vou te falar, tá bom? Eu vou ficar com você em todos os momentos! Queridos, tá bom? Eu te amo muito! O que que tá acontecendo de novo? Sabe o que que tá acontecendo, mãe? Eu não sei! Foi culpa daqueles meninos lá! O que que está acontecendo de verdade? Eu não sei! O meu irmão, ele está atribuindo todos os dias na escola! Eles empurram ele na escada! Eles batem em ele e eles fazem coisa horrível com ele! Sabe por que que ele fez sua culpa? Não, mas para! Não fala assim com ele! Não fala assim com ele! Dá licença! Você já disse que queria dar uma aula! Em primeiro lugar, você e nem a sua calcinha lava! Por exemplo! e nada do prato. Você só sabe ficar dentro do quarto. Faz nada. Não é inútil. Dois em um. Eu trabalho o dia inteiro. Eu dou aula o dia inteiro. Sabe pra quê? Pra sustentar as tuas pamonhas. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o amor da minha vida. Passei uma vida inteira. Vocês acham que eu uma vida inteira? Fui mãe. Você acha que a vida inteira eu fui professora? É isso que vocês acham? Eu tinha vida própria. Eu tinha sonhos. Eu fui uma criança. Você entendeu? Um sonho de uma vida. Eu sabia disso. Eu tinha muitos sonhos. Eu vim de uma família profissional. Não estou falando com essas casas. Não estou falando em dinheiro não. Não estou falando em tradição por dinheiro. Eu estava valendo tradição por dinheiro. Ser velho. Estou bravando para mim. Estou sete anos de idade. Eu tinha que estudar uma cadeirinha. Para lavar louça. E dar brilho em tudo. Está tudo brincando. Está tudo brincando. E depois. Quando eu tive que ir no nosso suário. Passar palha de aço. E ensinar todo aquele suário. Eu nunca tive um Natal. 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 E aí o que eu fiz? Eu vou me casar. Claro que eu vou me casar. Eu não vou me casar. Porque eu não podia ser o que eu queria. Eu não podia ser o que eu tinha que me fazer. Você entendeu? Aí eu ficassei. Me apaixonei. Loucamente. E aí ele foi embora. E ele me abandonou. Ele me deixou. Sabe por quê? Porque eu tive duas crimes. Duas amores. Ele não fizeram nada. Ele te deixou porque você é uma louca. Não. Porque ele tinha vergonha de vocês. A vida inteira tinha vergonha de vocês. Não está contente? Não está contente de vergonha de vocês. Só um...